O seu pai é o Antônio. Que? Mãe, o que disse? Meu filho, escuta. Mãe, por favor, conta a verdade. Mas essa é a verdade. O Antônio é o seu pai. E por que não me disse antes? Eu sinto muito. Eu queria, eu queria ter contado antes, mas o seu pai tinha outra família. Ele morria de medo de perder tudo. Por que me mandou morar com ele? No começo, pensamos que seria melhor você morar com ele, pra irem se conhecendo, começar a ficar mais perto. E em algum momento, te contar a verdade, mas... Mas o que? O Antônio começou a dar desculpas pra não te contar nada. Foi aí que eu quis te levar comigo pra Espanha. Mas aí, eu vi que você já tinha sua vida aqui. E eu entendi. Você podia ter me dito, então. Filho, como eu ia te dizer que seu pai era o Antônio, se ele não estava disposto a te reconhecer? Você mentiu toda a minha vida. Não, não, filho. Eu só queria te proteger. Eu pensei que ia ser mais doloroso pra você saber a verdade. Filho, me sinto péssima por ter mentido. Eu só espero que você possa me entender. Agora eu preciso ficar sozinho. O que é isso? Bom, eu acho que pra mim ficou bem claro, né? Você acha engraçado? Não, Carmen. Eu não queria... Não queria me beijar? Isso eu queria, mas... Eu não pensei. Foi um impulso. Eu concordo com você. Alex, você já me fez sofrer muito uma vez. E eu não quero voltar a passar por isso. Isso não vai acontecer, Carmen. Eu não quero ficar entre você e a Mara. É melhor fingir que nada disso aconteceu e já era. Mas, Carmen, eu acho... Eu quero ficar entre você e a Mara. Eu quero ficar entre você e Mara.